Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje vamos falar dela rapaz, Titanos, a Titanos 160, vamos falar dela hoje que eu tô recebendo muitas perguntas, Marlon, será que realmente vale a pena comprar a Titanos? E hoje eu vim aqui dar a minha opinião a respeito desse tema, né, meus amigos, porque eu tô recebendo muita pergunta no meu Instagram, pra quem não sabe, Garagem Notícias, arroba Garagem Notícias, lá no Instagram, tô presente também, não de uma forma tão direta igual aqui no YouTube, mas eu pretendo agora retomar com mais atividade, porque eu tô conseguindo controlar agora a minha rotina, pra quem não sabe, eu estudo, trabalho, não vivo só de YouTube, tá, meus amigos? Então, tem alguns inscritos que quando me encontram na rua, falam, ó, pensei que você só trabalhava com o YouTube, não, meus amigos, eu tenho que trabalhar também, afinal, eu sou pai, sou marido e eu tenho que manter tudo custo aqui em casa, tá, meus amigos? E lembrando, né, que se precisar de um seguro também, o corretor Santana, que é um dos únicos patrocinadores, né, que aceitou trabalhar comigo no molde que eu trabalho, né, meus amigos, que eu dou a minha opinião aqui sem medo nenhum de retaliação de patrocinador, então, toda a minha opinião aqui é sem viés de patrocínio, meus amigos. Então, sou o Índio Seguros, corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, tá, meus amigos? E fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês um anúncio de um vendedor da Honda, rapaz! Fica aí que vai valer a pena, fica até o final do vídeo que a gente vai trocar uma ideia, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu, e aqui já começa daquele jeito, né, CG160 2025 é lançado por R$ 19.230, tá? Eu vou falar hoje só da Titan, não vou falar das outras motos, vamos ser direcionados a Titan hoje, tá, meus amigos? R$ 19.230, tem muita pessoa que tá pensando, né, tem muitas pessoas que estão achando que esse é o valor da loja, não é, tá, meus amigos? Não é, esse é o preço público sugerido, é o preço, é o valor, né, que a empresa coloca no site, né? O valor sugerido é esse, mas na loja, né, já é outra história, porque aqui tem que pôr o frete e ainda também, né, a taxa de comissão da concessionária. Lembrando que nesse valor aqui sugerido, né, já está a comissão que a empresa passa pra concessionária. Então, além disso, a concessionária cobra por fora, né, pra quem não sabe, aqui no Brasil é nesse Modus Operantes, tá chegando agora, né, eu sei que pra algumas pessoas fica meio repetitivo, mas a gente tem que sempre estar falando, né, porque está chegando cada vez mais pessoas novas aqui no canal, então a gente tem que trocar uma ideia e falar mais a respeito. Então, esse valor aqui de R$ 19.230 é apenas o valor de site que a Honda, ela deixa, ó, o preço sugerido é esse, mas na loja fica muito maior que isso, tá? E as motos, meus amigos, a moto, né, a Titan, por exemplo, ela é a mais completa do catálogo da CG e agora conta com ABS, entrada USB-C e iluminações em LED, tá, mas a gente vai trocar uma ideia também aqui. Já vi alguns youtubers falando que suspensão foi recalibrada, né, foi calibrada e tudo mais, mas a mesma suspensão atrás, já temos hoje na mesma categoria motos com monoshoque, então é uma suspensão mais eficiente, mais confortável, mas ainda assim a CG, né, quem usa muito a CG pra trabalhar, não liga, né, muita gente não liga, infelizmente, né, meus amigos, a gente tem que tomar um banho de realidade e saber que muitos consumidores da Honda não ligam pro monoshoque, tá? E vão aceitar pagar o preço caro da moto na premissa, né, de que acha a peça em qualquer lugar e também a moto não desvaloriza, então no futuro, meus amigos, a gente tem que, na verdade a gente tem que esperar pra ver como que o mercado vai se comportar o ano que vem, então você que tá querendo comprar essa moto já vai preparando o teu bolso, tá, já vai preparando o valor aquisitivo, porque na loja essa moto ela vai sair fácil, mais de 23 mil reais, calma que até o final do vídeo eu vou mostrar o anúncio do vendedor e o meme também que eles estão fazendo a respeito da Titan, e essa moto aqui que vocês estão vendo não ganhou grandes mudanças, tá, meus amigos? Ela teve uma perca de potência, né, você vê que agora tem dois catalisadores aqui, então é uma moto que ela perdeu potência, ela ganhou algumas, alguns mimos, né, iluminação em LED, ganhou um novo painel que eu vou mostrar pra vocês, esse é o novo painel, principalmente da nova linha CG agora, tá, então é o mesmo painel da Tornado, não muda nada, mesmo painelzinho, então você que tá querendo comprar já saiba que é esse painel agora em vários modelos, a vantagem disso tudo é que você acha o painel com mais facilidade, né, não que você vai pagar mais barato, mas você vai achar com mais facilidade, isso é fato, porque é o mesmo painel em várias motos, então a galera já pode ficar despreocupada na questão de painel, vai ter muita, muita disponibilidade, isso que a gente espera, tá, meus amigos? porque nós sabemos que hoje no Brasil também, por mais que seja a Honda, você acha a peça em determinadas lojas, mas já tem casos aí de pessoas, não da CG, por exemplo, mas tem casos da CB300, por exemplo, que é uma moto que em teoria é pra achar a peça mais fácil também, mas pessoas que estão há 50 dias esperando peças pra essa moto, tá, tem inscrito aqui no canal que tem uma CB300, né, que lá atrás ele ficou quase 60 dias esperando um painel da CB300, e quando chegou era o painel da versão CBS, a moto dele era a versão ABS, então teve que trocar o painel pra ele de novo, vocês estão entendendo? Então é coisas que em qualquer marca aqui no Brasil acontece, tá, meus amigos? E lembrando também que esse novo painel é completo, né, tem indicador de marcha, tacômetro, trip A, trip B, enfim, tá, meus amigos? Esse painel é completo, mas é um painel enxutaço, tá? Enxugaram bastante o custo, agora vem com ABS também na dianteira, é um ponto muito positivo, tá? Então, assim, é uma moto que ela ficou completinha, ela ficou completinha, faltou algumas coisas? Faltou algumas coisas, mas o preço que essa moto vai chegar, meus amigos, é surreal, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o restante da matéria do Motul, né, pra gente ver com mais propriedades. Aqui a gente vê que ela ganhou LED, ganhou USB-C, ela teve uma diferença da versão anterior, de 2024, de R$ 1.790,00. R$ 1.790,00, ou seja, ela saiu de R$ 17.440,00 pra R$ 19.230,00 de PPS. Agora você faz aí a comparação, né, faz aí o meio termo pra tentar prever o valor que ela vai chegar na loja, tá, meus amigos? E já vai se preparando. E lembrando também que tem o freio ainda, que a concessionária, ela cobra, fora o ágil. Olha só, então é o ágil, fora o freio, tá, meus amigos? Então é isso aqui, ó, exclusividade da Titan, que é o ABS, tá? Principal destaque da Titan 2025, é o sistema de freio ABS na roda dianteira, uma inovação importante para a linha CG. Inovação, fica meio assim, né? Às vezes, a impressão que tá que forçam o Boca Bar, não é inovação nenhuma o ABS, né, na baixa cilindrada. Isso aqui, o tanto que vende de modo, já tinha que ser padronizado, convenhamos, tá bom, meus amigos? Então, a inovação importante da linha CG. O modelo também substitui o freio, a tambor na traseira, né, para um disco de 240mm na dianteira e um 220mm na traseira. Então, na Titan também tem 230mm. Lembrando que também, mais um aqui, ó, você que tá querendo cobrar tanque de plástico, dá para dar uma toda... Isso aqui, tem muita gente demonizando, nossa, meus amigos, isso aqui, ó, é uma tendência de mercado, gente, gostando ou não, muitas marcas estão fazendo isso aqui, então, você que não quer comprar uma moto toda de plástico, compra antiga, tá, meus amigos? Compre usada, porque daqui pra frente é só pra trás, tá, meus amigos? É isso. E também, né, tem a cor laranja aqui, ó, mais destaque para o tanque, para vocês terem uma olhada, né, darem uma olhada, né, o tanque todo de plástico. Aí a galera já começou a falar que a suspensão foi recalibrada, né? Nossa, recalibraram a Titan... Assim, meus amigos, eu não sei nem o que eu digo para vocês, porque suspensão aqui, para mim, é suspensão normal, né? Pode ter dado um ajuste, mas não deixa de ser uma telescópica, tá? Nós já vemos a DR-160, por exemplo, que é uma moto surreal de linda, só faltou o ABS, por exemplo, né? Então, ó, esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora é de um vendedor da Honda. Se vocês forem analisar, ele é um vendedor, ele está tentando ganhar o peixe dele, ele está vendendo o peixe dele, né? Então, a culpa é dele, tá, meus amigos? Ele é um profissional, está trabalhando. Mas olha só, olha só, presta bem atenção, hein? Presta bem atenção, vamos lá. É isso aí, pessoal. Pinha CG com preços atualizados no mercado, tá? Começando aí pela Star 160, a partir de R$ 20.600, aqui na cidade de Vitória da Conquista. Depois indo para CG 160 Fan, fica R$ 22.500. Depois a Cargo, R$ 21.990. E depois a Titan 160, fica R$ 23.990, tá? Preço aqui da nossa região. Lembra que ele está falando do preço da região onde ele está, tá, meus amigos? Agora, olha o preço se você for de fora. Olha a ladroagem, meus amigos. Olha só como que as lojas estão fazendo. Não é o vendedor, ele é funcionário, tá? Saibam separar as coisas, vamos lá. Se você for de fora, o preço sobe um pouquinho mais, tá? Chegando até R$ 27.590, que é o preço da Titan 160. E a mais baixa, que seria a Star 25.990. E aí? Rapaz, R$ 25.990 a Star e a Titan 20, quase R$ 28.000. É mole ou não? Agora esse vídeo aqui é um meme, tá, meus amigos? É um meme. Vamos ver junto aqui só para descontrair. Presta atenção. Olha isso, velho. Como é que eu não tinha pensado nisso? O painel parecendo uma máscara de solda. É casa. Não é feio não aí. Parece que a besta da fera mastigou. A latinha de coca, ó. A latinha de coca. A pintura de shark e cuspiu ele. Rapaz, olha o pedalzinho da bis. Olha o pedalzinho da bis. Falaram que é novo, que não sei o quê. Olha, da bisinha. Rapaz, como é que pode? Choco um ovo. Aí choca um ovo. Só de encarar o ovo. O ovo vira pinto para poder correr, porque não pode sair. Louco. O ovo vira pinto para poder correr, porque não dava sair rolando. Então, para quem está querendo comprar essa moto, boa sorte. Boa sorte. Se é o que você quer, meu amigo. Vai dar fé, porque eu acho que tem opções melhores, né? Dominar 250 por 22.500 reais. Dominar 400 por 25.500. E uma Speed 400 da Triumph por 29.000 reais. Aí você vai pagar 27.000 reais uma Titan. Não precisa falar mais nada, né? Precisa opinar mais ainda. Então, é isso. Não vá pela fala de Rondeiro emocionado, meu amigo. Não vá. Não dê 27.000, 25.000, 24.000 no Titan. É muito caro, meu amigo. É muito caro. Mas é aquilo. Cada um sabe aonde aperta, tá? É muito caro. Então, a gente está aqui para falar para vocês, apresentar os pontos. Quem faz a escolha, na realidade, é você que está me assistindo. Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui. Tchau, tchau. Obrigado.